Estamos aqui no salão da APAI, na cidade do Porto Ferreira, na noite desta quarta-feira, para falar com o Felipe, que tem um projeto que já vem acompanhando, uma parceria inclusive, com o Jornal do Porto, que é o Porto de Memórias. E nesta data, o lançamento oficial do site desse projeto, é isso Felipe? Perfeito, Paulo. Então, primeiro, eu agradeço a presença do Jornal do Porto, que é uma instituição parceira do Porto de Memórias, que é um projeto que iniciou lá em 2020, em meio às atrocidades da pandemia, e tem o objetivo muito simples de contar a história da cidade por meio dos atores, dos personagens que fizeram parte dela. Então, é um projeto de resgate da história oral, da memória da cidade, de preservação dessa memória, de democratização do acesso desse conteúdo por meio das mídias digitais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, facilitando inclusive o acesso desse conteúdo para a população em geral, e no final disso tudo, despertar o senso de cidadania, o senso de pertencimento da comunidade. Então, o projeto Porto de Memórias, hoje, conta com o site, que é o www.portodememórias.com.br. Quem puder acessar, vai ter conteúdo de personalidades que fizeram e fazem parte da história da cidade, fazem a cidade acontecer, como, entre elas, o radialista Paulo Carvalho, que é o nono entrevistado do projeto Porto de Memórias também. Obrigado, viu, Lameda? Eu queria aproveitar que nós estamos numa data, né, que dezembro geralmente é uma data festiva, muitos eventos, muitas comemorações, a data escolhida, logicamente, que coincide com tantas outras, mas eu quero parabenizar a ousadia, a coragem do jornalista, por conta, a gente está vendo aqui o plenário praticamente lotado, né, pessoas, porque depositaram a confiança no seu trabalho. Então, eu quero parabenizar e que esse projeto realmente perdure, assim como essa parceria com o Jornal do Porto, afinal de contas, estamos aí na imprensa escrita, hoje também temos os canais e eu acho que isso é importante. Você que é jornalista, eu queria que você sintetizasse isso, a importância dos veículos de comunicação para a preservação do patrimônio cultural. Perfeito. Um dos entrevistados, que é o senhor Dal Simelari, que é o primeiro entrevistado, ele fala que a cidade que não tem jornal não tem história. Então, o jornalismo, o rádio, o jornal impresso, as mídias digitais cumprem esse papel na preservação do passado e, mais do que isso, também nos informando no dia a dia para que a gente possa definir os rumos da nossa sociedade. Então, eu acho que as mídias, como o Jornal do Porto, que é um grande parceiro do projeto Porto de Memórias desde o início, cumprem esse papel de ajudar a democratizar o acesso a essas informações, a esses conteúdos. E isso é muito importante porque, além de a gente valorizar a biografia de pessoas muito importantes para a cidade, a gente também permite que as gerações mais novas, as novas gerações tenham acesso à parte da história dela. Tem uma frase de uma animação brasileira que chama Uma História de Amor e Fúria, que diz que o país, o território que não conhece a sua própria história permanece no escuro. Então, a gente não quer escuridão, a gente quer claridade e essa claridade se dá por meio do conhecimento da história, do passado, das nossas origens, das nossas raízes. Falando em claridade, para você que nos acompanha, mais uma luz se acende, www.portodememórias.com.br.